Neste vídeo de Planet Centauri vamos conhecer os primeiros itens de Prata e Ouro, vamos conhecer também a Tocha Verde e usaremos a Soul Game para capturar nossa primeira criatura. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao Canal Press, que eu te play para mais um vídeo de Planet Centauri. Galera, nesse vídeo vocês já podem ver que eu estou aqui com uma nova bigorna, uma bigorna dourada. Eu estive indo nas profundezas do além das montanhas das cavernas, né, das cavernas na verdade, esquece as montanhas, para poder conseguir ouro e prata. Então eu estive andando por aquela região, consegui bem pouco ouro, mas foi suficiente para fazer esta bigorna e também consegui uma quantidade legal de prata e a armadura que eu estou usando agora neste momento é a armadura de prata, né. Essa é a novidade de prata que eu tenho. Tem um escudo aqui, só que esse escudo aqui ele é de ferro, é isso? Isso, Iron Shields, ele segura um pouco os danos aí, né, 25% dos danos. A interesse é de a gente usar de vez em quando. Eu posso fazer escudos de outros materiais, mas como eu quase não estou usando de ferro, eu acho que não tem necessidade de gastar em prata, por exemplo, para isso. Então não vou investir neste ponto. O que eu quero fazer agora é uma picareta, pois é, uma nova picareta só que de ouro. Eu acho que eu consegui pegar ouro o suficiente para pelo menos fazer uma picareta, porque é muito bom a gente poder escavar com mais velocidade, certo? Então vamos criar esta picareta. A primeira coisa é derreter o gold que eu estive pegando pouco antes de começar este episódio. Vamos derreter tudo que eu posso. Tenho seis barras de ouro. Estou rico! Agora tenho sete, na verdade. Eu tinha uma guardada. Tá, para poder fazer a picareta, eu acho que são três ou quatro barras. Por favor, a picareta, deixa eu fazer a picareta, choqueio, picareta, 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 não apareceu logo, meu Deus, quantos crocos tem que dar, meu Deus, apareceu, o quê? Tá aqui, a picareta bonita, são três blocos, exatamente isso. Então, tem uma nova picareta. Eu gosto muito de melhorar, né, de fazer o upgrade na questão de picareta. Eu gosto muito de estar com a melhor velocidade possível neste ponto. E uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês sobre a armadura de prata é o seguinte. é que na hora de construir essa armadura, a gente tem opções de dois elmos diferentes. As armaduras desse jogo, elas servem para aumentar o limite de HP. Então, todas as armaduras aqui trazem 80, né, mais 80 de HP, cada peça de armadura. Porém, nós temos essa cabeça de crânio silvestre, silvestre de prateado, tá, não de... Meu Deus! Que de vez aumentar 80 de HP, aumenta 80 de SP. Ou seja, se eu quisesse um foco mais mágico, ou mais focado em habilidades, eu teria colocado a cabeça de caveira e não a cabeça de lobo. É um lobo isso aqui? Não sei. E uma coisa que algumas pessoas já me pediram e eu acabei esquecendo de novo, era para colocar o jogo em português. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso por aqui, ou se é apenas pela Steam que eu posso mudar esta opção. Eu vou dar um save, vou ir para o title screen, vou para o language português, BR. Aê, caramba! Agora sim. Agora o jogo está em português. Com o jogo em português, o que traduz são as quests, tá? Então, assim, não é nada muito gigantesco aqui, mas tudo bem. Já é o suficiente para a gente entender melhor as quests, porque neste episódio a gente vai tentar concluir uma quest que está em aberto, que é referente à captura de criaturas. Vamos ter nossos pokémons planetáricos centaurísticos. Ou algo do tipo, né? Só deixa eu matar esses bichos. Por que eu estou matando os bichos? Não tem motivo, Luca. Não tem... Ai, motivo. Espera aí. Baleia de fogo maligna. Antes da gente focar na nossa missão, eu quero mostrar também mais uma novidade. Eu estou adicionando pontos nas habilidades do personagem que fica na tecla P. Então, pressiono P, aparecem habilidades. E eu comprei duas novas habilidades com almas que eu conquistei, tá? Eu tenho a habilidade de atacar com a espada para cima ou atacar com a espada para baixo. Vou exemplificar. Para cima e botão esquerdo do mouse, a gente dá essa furadinha para o alto e para baixo e ataque do mouse, a gente dá esse ataque que vai de baixo para cima, que geralmente joga os inimigos longe. Então, são duas skills que consomem SP. Essa barrinha verde aqui, ela acaba sendo consumida por essas skills. E como eu tenho 1800 almas, eu acho que está num bom momento da gente fazer mais um investimento nesse sentido. Então, vamos pressionar a tecla P e vamos colocar o Double Slice, Dive ou Double Jump. Tudo é legal, né? Só que eu vou colocar esse daqui, o Double Slice e o Dive. Eu vou esperar mais um pouco para o Double Jump. Então, eu vou pegar essa habilidade que é Q mais Q e vou pegar essa habilidade que é o E em Ayer. Então, beleza. Comprei, estou com 78 almas apenas agora. Estou pobre. Primeira habilidade é o Q com o Q. Q, Q. Ah, a gente bate duas vezes. A gente dá aqui dois hits. Interessante, interessante. Posso fazer aqui combos lindos. Tem que ser habilidoso aqui para bater e tal e faz um combo e pá e Q e tal e plou. Beleza. E temos outra habilidade que é pressionar para baixo e o mouse. Uou, né? Ele dá uma descida meio doida aqui. Toma um furo! Toma um furo! É tipo um estope com a espada, né? Pode ser interessante. Se tirar bastante HP, está valendo. Eu também estou cheio de alimentos aqui para poder comer. Alimentos que eu ainda não utilizei. E que podem aumentar os meus máximos. Então vamos nos alimentar destas coisinhas lindas. Começando com o Oricot. Depois a gente vai para o Cough Seed. Depois para o Shrimp, que é o camarão gostoso. Tem também o Carlybo. Tem o Devry. Lembrando que todos os itens que estão com esse asterisco vermelho são itens que eu ainda não comi. E eles aumentam os nossos status aqui em cima, né? O HP máximo e o SP máximo também, dependendo do alimento. Banana não comi ainda? Come banana. Cereja também não? Come cereja. Tem o Coco, o Kiwi. Tem o Rosezult. Sei lá o que é isso. Tem cérebro, velho. Eu encontrei cérebro e estou comendo cérebro, o que é mais empolgante ainda. Tem também Turvette. Tem Leite. E tem também Oblerac. Todos esses alimentos eu encontrei em baús, tá? Eu abri muitos baús também no subterrâneo. Então, só aqueles baús que eu já mostrei para vocês. Não tem segredo nesse sentido. Eu só tenho que colocar alguma coisa para a minha vida aqui em cima. Essa poção velha. Pode ser. Vai ficar ela aí por enquanto. E vamos finalmente fazer a nossa pokebola. Para poder fazer a pokebola, o cristal que captura os monstros, nós precisamos juntar cristais de ametista. Nós começamos a encontrar esses cristais, essas gemas, como eu já falei em um episódio atrás, na camada abaixo da dungeon. Então, depois ali debaixo da dungeon, a gente começa a encontrar gemas preciosas. E descendo um pouco mais, a gente começa a encontrar a ametista com muito mais facilidade, porque ela aparece no meio dos blocos como se fosse um minério também. Então, vamos criar o item. É aqui que cria? Veremos, veremos, veremos. É, exatamente aqui. Então, a gente pega 10 Shaiped Ametist para poder fazer aqui um soul game. Vamos criar o nosso primeiro soul game. Ó, o objetivo aqui já foi atualizado. Vamos guardar esse... Na verdade, eu não vou guardar o soul game, né? Eu vou deixar aqui porque a gente vai utilizar ele agora. E agora tem que jogar isso em cima de um bicho, provavelmente, para poder dar trip em um monstro. Tentar capturar um monstro. Vamos procurar, né? Que bicho que eu vou dominar? Eu acho que eu vou tentar pegar aquele bicho voador do gelo. Não porque ele é forte, mas porque eu gosto de criaturas de gelo. E o fato dele voar também pode ser uma vantagem. Então, vamos ver se eu consigo capturar o bichinho. Aqui, apareceu o bicho. Será que é só apertar o botão direito nele? E se eu errar, pedrinha? Vem pra perto, amiguinho. Vem pra perto. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó. O cara tá fugindo, velho. Ele tá pegando um ângulo. Ih, agora tem dois. Ai, 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 ai. Devia ter jogado a pedra, né? Deixa o outro aqui, ó. O outro. Tem que pegar um que esteja com status daorão, né? Tem essa também, né? Tem os status dos monstros. Deixa eu apertar tab, tab. O melhor é o outro lá do outro lado mesmo. Esse aqui, esse daqui tem mais status. Vem cá. Opa, vem mais perto, vem mais perto. Chega aqui, amiguinho. Passorinho. Diabuzinho. Aê, surtou o botão direito. Não acertei, droga. Será que eu tenho que dar um hit nele? Tem que deixar ele fraco primeiro? É tipo o Pokémon Films mesmo? Vamos tentar bater nele. Bati uma vez. Bati duas. Vai lá, pedrinha. Errei. Sai daqui, slime, que eu vou acabar te capturando por engano. Caramba, tem muito bicho. Meu Deus, tem muito bicho. Deixa eu matar alguns aqui, né? Porque senão eu vou ficar até amanhã aqui, velho. Vamos capturar esse aqui. Foi! Caramba, deu certo e ganhamos até a experiência. Conseguimos o bichinho. E com isso concluímos a missão, será? Ou a gente tem que invocar o bicho uma vez? Eu acho que a gente tem que invocar o bicho pelo menos uma vez. Unknown Snow Rhapsody. Nível 1. 3 de HP. 0 XP. Next Level em 50 de XP. SP Hack Red 6. Vamos invocar o bicho então. Ha! Aê, caramba, teu bicho ataca aqui, ó. Como que eu faço pra... Eu posso puxar ele pra... Eu posso puxar ele de volta quando eu quiser. Só que eu vou gastando SP, né? Conforme eu puxo ele. Na verdade, quando eu puxo não. Quando eu invoco. Missão foi concluída. Beleza. Só que eu quero testar a força desse bichinho, né? Vamos botar ele para brigar contra os monstros do deserto. Eu acho que contra essa minhoca não vai dar muito certo. Mas eu vou tentar mesmo assim. Vai lá! Ataca a minhoca, bichinho! Me ajuda, bicho voador! Ataca a minhoca! Ataca a minhoca! É, o bicho é meio lento, né? Não vai conseguir atacar a minhoca. Eu queria que aparecessem escorpiões aqui. Tanto que eu até preciso de escorpião. Tem um item que o escorpião dropa que eu não tenho. Isso! Ataca a slime! Isso mesmo! Aqui, o escorpião. Vamos lá, vamos lá! Ataca o escorpião! Meu Deus! Apareceu a minhoca do nada aqui. Cadê meu bicho? Meu bicho faleceu! Ih! E agora? Ixi! Deixa eu matar o escorpião aqui por mim mesmo. Matar a minhoca rebelde que tá aparecendo ali. Meu Pokémon morreu! Meu Deus! E agora, hein? Equipe 100 Pokémon! Cadê a enfermeira Joy? O que seria o centro Pokémon aqui? Será que é essa pedra aqui? Porque a gente faz com a metista também, né? Não sei. Eu vou criar essa parada aqui. Transformation Table. Pela descrição não parece ser muito bem isso. Mesmo assim, eu vou testar. Apertei o R. Eita! Apareceu uns monstros aqui, velho. Eu posso pegar alma e condensar. Transformar essa alma em monstros. É uma forma mais simples de ter uma criatura, eu acredito. Parece que é isso. Mas, neste instante, neste momento crucial de nossas vidas, não é o meu objetivo. Meu objetivo é ressuscitar meu escama de gelo. Escama de gelo? Tá aí, é o nome dele. Escama de gelo voador. Não, tá muito grande o nome, né? Pera aí, eu tenho que juntar os três nomes. Eu queria juntar a palavra gelo, escama e voador. Nem que fosse em inglês e eu não tô conseguindo. Scale. Ice. Flying. Bom, eu vou deixar pra vocês essa missão. Vocês que vão dar o nome pro meu Pokémon. Quem conseguir fazer a melhor junção dessas palavras, ou de sinônimos, né? E deixar o nome criativo, vai ser o que eu vou escolher. Enquanto isso, meu Pokémon sem nome, ele está morto. Eita! Ele voltou. Ih! É assim? É um milagre. Ele volta com o poder da vontade. Com o poder da minha tristeza. Não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que ele volta com o tempo, né? Depois que ele morre, ele precisa de um tempo pra respirar. Então ataca o bicho ali, ó. Ataca aqui, ó. Ataca. Isso, garoto. Vai pegar XP. Você ganhou XP agora? Aí, caramba, ele ganhou XP. Tá, falta 47 XP. Vamos procurar uma criatura pra ele atacar. Ataca a galinha. Ataca a galinha. Vai lá, vai lá. Ataca a galinha, meu. Vai, mano. Você consegue? Ataca a galinha. Caramba. Aqui, ó. Ataca, 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 ataca a galinha. Elas estão encruzilhadas. Elas estão com medo. Vai lá, ele ganhou. Errou. Tá, tem que ser uma slime, né? Tem que ser uma criatura fácil. Ataca o seu irmão, vai. Meu Deus, o negócio quicou. Boa. Eu não sei se vai dar certo, né? Eu acho que aqui é muito difícil pra ele. Vai, vai, ataca. Ataca o outro. Ataca. É lá em cima, cara. A mina tá lá pra cima. Aqui, ó. Esse malandro que você tem que atacar. Ó, ajudei, hein? Eu ajudei. Pode terminar de matar agora. Vai lá, você consegue? Agora que eu tô pensando, meu bicho não era pra ser azul. Por que que ele ficou rosa? Eu acho que ele ficou rosa porque eu capturei ele. Ou ele já era rosa e eu não percebi. Mistérios. Vai lá, vai lá, amiguinho. Ataca. Agora você consegue atacar, vai. Esse monstro, ele só ataca com rasante. Pra fazer o rasante, ele precisa de uma altura. Por isso que ele não tá atacando. Aqui dentro da caverna. Eu acho que minha escolha de primeiro minion poderia ter sido melhor, viu? Aqui, uma slime. Vai lá. A slime você consegue. Vai, cara. Boa. Foi um hit. Deixa eu ver quanto sangue tem a slime. Tá quase morrendo. Vai, nem vou me intrometer na batalha. Vai lá, vai lá. Eu te defendo do outro bicho aqui, ó. Esse daqui eu mato. Eu posso matar ele, inclusive, com o meu novo arco e flecha, né? Eu não cheguei a usar o arco e flecha. Eu não mostrei pra vocês funcionando, né? Ih, morreu de novo. Meu pokémon já morreu de novo. Tá, vamos com o arco e flecha agora. Toma, errei. Toma. Acertei o errado, mas acertei alguém. Toma. Então a gente tem o arco e flecha. Nós podemos criar flecha com pedra e madeira. Com o próprio O. Se a gente pressionar o O, a gente tem os craftings comuns. E aí a flecha é um dos craftings que aparecem lá. E depois a gente pode revestir essa flecha com ferro. E é essa flecha que eu tô usando agora. As flechas de ferro. Que escorpião blindado, né? Super forte. Bom que traz bastante alma quando é assim. Toma uma flecha na tua cara, minhoca. Como eu não estou satisfeito, eu vou criar mais uma soguin e vou tentar capturar mais um monstro. Dessa vez eu vou capturar, sabe quem? O escorpião. O escorpião pareceu ser um cara legal. Então a gente vai ter uma criatura rasteira e outra voadora. Eu acho que é uma combinação bacana de monstros. Enquanto eu vou esperar o escorpião aparecer, vocês podem ver também que eu estou com uma nova tocha aqui. É uma tocha com o mesmo nome, né? Torcha. Só que ela é verde. Ela brilha um pouco mais, tá? Ela é um pouco mais forte. Só que ela deixa as coisas meio esverdeadas. Pra gente criar ela é muito fácil. É madeira, carvão, né? Itens normais. E o cooper. Nós utilizamos também um pedacinho de cobre pra poder criar esse tipo de tocha verde. E a finalidade dela é praticamente ser um pouco mais forte e deixar as coisas com um brilho esverdeado. E agora estou esperando os bichos. Cadê os bichos que não vêm? Ali. Tem um escorpião. Eu não sei se eu espero aparecer um escorpião forte ou se eu tenho que procurar qualquer um. Eu acho que eu vou dar uma esperada. Vou tentar dar um ataque pro alto aqui nesse bicho. Vem! Vem que tu vai levar um furo! Toma! Eu apanhei, mas tu levou uma furada. Usei a skill, uma das habilidades do personagem, pra cima e o botão de ataque. Vou tacar esse cara agora com um pra baixo. Botão de ataque. Boa! Gasta SP, mas são ataques mais fortes e alguns com efeitos especiais. Mas também nada de muito forte. Tudo é limite. Esse escorpião tem umas habilidades extras. Bom, como eu não tenho certeza se funciona ou não essa parada de habilidade, né? Eu vou capturar esse mesmo. Bate nele um pouco. Deixa ele com 20% de HP mais ou menos. E agora a gente joga o cristal. Toma! Você é meu! Ih! Errou! De novo! Ih, errou de novo! Bate nele mais um pouco, então. Agora vai, hein? Não foi. De novo. Não vai. Caramba, ele é forte, mano. De novo. Ai! O bicho é blindado, mano! Sai daqui, minhoca chata! De novo! Vai lá de novo! Não deu. Outra vez. Não deu de novo. Cadê? Ah, esse escorpião não vai. Esse eu mato. Vou esperar aparecer outro. Vamos lá. Mais um escorpião. Jogou a pedra. Nada. Bateu. Jogou. E devolve a pedra. Toma. Nada de novo. Será que eu preciso de um nível pra poder capturar o escorpião? Ou de uma pedra mais forte, né? Pode ser isso. Droga, queria um escorpião. Não vou ter. Então deixa eu bater um pouco nesse cara aqui e vou focar meu pássaro de novo. Vamos ver se ele mata. Vai lá. Boa. Ataca de novo. Já morreu. Ih, já morreu. Caramba, o ataque que o bicho leva já morre. Eu tô quase morrendo também. Corre, Lucan. Corre, menino doido. Ó, o esquema é matar a galinha, ó. Aproveitar que eu pedi duas galinhas dentro de casa. Ai. Tem um monstro minhoca aí embaixo. Eu tô esperando ele matar as galinhas. E ele vai dropar XP. Não, mas deixa a porta aberta. Poxa vida, volta a galinha. Volta pra lá. Volta pra lá, sua penosa. Vamos deixar a minhoca matar as galinhas. E com isso... Olha lá, ó. Isso. Só que não acertou direito, né, minhoca? Acerta as galinhas, minhoca. Porque quando a galinha morre, ela dropa um XP verde, né? Umas ervilhas, umas bolinhas verdes. E essa é a XP de monstro. A minhoca não acerta a galinha, velho. A minhoca foi embora e não quis mais acertar as galinhas. Puts, Grilo, viu? Pelo menos as minhas aqui morreram, coitadas. Vamos jogar aqui o meu bicho pra ver se ele pega esse XP. Aí, foi tudo pra ele já. Beleza. Passou de nível, pelo menos? Ih, vai demorar pra fazer esse bicho passar do nível. Ali, ó. Apareceu outro rosado, ó. Foi um desse que eu capturei. Caramba. Que sorte, né, Lucan? Vamos lá. Vamos ver se o meu bicho mata uma slime. Vai. A slime já tá quase morta, meu. Vai lá, amigão. Mostra que tu consegue. Aqui, ó. Deixa eu colocar o target na slime. Beleza, tá aqui. Ataca a slime, por favor, bichão. Olha lá. Você consegue, você consegue. Vai. Meu Deus. Morreu de novo. Eu acho que eu consegui pegar o Pokémon mais inútil do mundo de Centauri. Meu Deus. Beleza, né, galera? Então, eu vou encerrando esse vídeo. A gente concluiu nossa missão. Vai ter mais missão pra gente tá fazendo aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Aprendemos o sistema de captura de monços. Também vimos a armadura de prata. Temos a picareta de ouro. Escudo. Arco e flecha. Nova tocha verde. Cadê a tocha? Bota a tocha verde aí. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Mas se vocês não poderam ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Pra Skateplay. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera!